Lá em cima, lá em cima, eu disse, eu disse que se ela não fosse minha, ela não seria de mais ninguém. Pelo amor de Deus, Marcos, deixa eu descer. A gente, a gente conversa, a gente resolve, mas deixa a Raquel fora disso. Fora disso, fora disso. Ela é o pivô da história. Pia, pivô, pivô, já leu algum livro policial? O pivô é o personagem central da história. Sem o pivô, a história não tem graça. Ela é o motivo. A base, sem a Raquel, a gente não tem mais nada pra fazer. A base, sem a Raquel, a gente não tem mais nada pra fazer. A base, sem a Raquel, a gente não tem mais nada para fazer. Não, não! Não, não. Não, não, não. Não. Ai. Ai. Amém. 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 Necessidade de discursos. O Fred não gostaria. Todos aqui estão sofrendo muito. E qualquer palavra que se diga, por melhor, mais bonita, mais apropriada que seja, ainda assim, não significará nada perto da nossa dor. O Fred, o Fred me ensinou a amar os livros, a poesia. Ele dizia que os livros são os nossos melhores amigos, que acompanham a gente a vida inteira, a nos dar o que sabem, a nos enriquecer sem nada pedir. O Fred amava tudo o que era bonito, bom. Essa semana eu decorei um poema do Fernando Pessoa para dizer para o Fred porque eu gostava de agradar a ele. na verdade, eu amava o Fred. Pra você, Fred. Pra você, sorrir, onde quer que você esteja. Coroai-me de rosas, coroai-me em verdade de rosas, rosas que se apagam em fronte a apagar-se tão cedo. Coroai-me de rosas e de folhas breves e basta. Música Amém.